35 jogados em segundo tempo de jogo Botou pra dentro, Dereck limpou a canhota, bateu o Paulo, Ricardo A última cresceu um pouco mais Olha que chegada boa pra bater pro gol, subiu demais a bola do Dereck Errada, tem a sobra, tentativa do Neruela, trabalhou pra esquerda, tentativa do Dereck Estamos nesse jogo aí, jogo importante pras duas equipes Faremos juntos, Dereck mandou direto por cima do gol do Maíl Aqui pelo lado esquerdo, cruzamento, olha o chute Gol! A alternativa tem sido chutar de fora porque realmente as infiltrações na área a gente não tá conseguindo ver Olha a tabelinha com o Dereck pelo lado esquerdo, ele dispara pela parte dessa história Vamos, Chapi! Vai descendo aí com o Dereck Thiago Real, bateu cruzado, tem o desvio! Muito bacana sua narração também para os deficientes, viu, Vídeo? Show de bola, Fabiola, obrigado a todos sempre, muito bem-vindos Olha o Dereck na cara do gol, vem a cavada! Na pressão, perde, ganha, Dereck, ainda com a bola, ajeita Na direção do gol da Chapecoense Segundo tempo deu uma animada, olha aí Dereck, lá vai ele no mano a mano, botou a bola na frente e Dereck tá sozinho Limpou, pode empatar o jogo! Pra fora! É pra ele! Bola se sai na marcação, Morejoela tá pedindo pelo meio Dereck, levanta a cabeça, vai arrabiscando Abre bem essa bola aqui do lado esquerdo Acossado pelo Ricardinho, Ronei no lançamento, as costas do Diogo Pintou, Dereck, pintou, rolou de lado, gol! Assim são cinco vitórias e dois empates Rola na esquerda pra jogar o Dereck, chega bem na esquerda, faz o cruzamento Passou pelo Perotti, não chega no Bianchi É que mostra a noite da ponte, né? Nada dando certo, olha o Dereck É, e o Dereck vem puxando a jogada do lado esquerdo Ele olha pra dentro da área, colocou a chance do lance Tem o Jonathan lá, gol! E a chance! Opa, do jeito que ele caiu O jogo continua, é vantagem, Dereck Tenta fazer o cruzamento pro Maranhão O Thiago tá chegando, bola espirrada, Carné Torcedor da Chapecoense deu aquela diminuída no ímpeto, né? Deu aquela apagada com esse gol marcado pelo... Não consegue dominar ali, o Alain Godoy É hora do... O Thiago de fato não tentou se fechar Porque tava vencendo o jogo Porque a Chape vinha melhor na segunda etapa Então acho que o resultado acaba sendo justo Desceu no tempo, portanto o Chapecoense com dupla mexida aí O Marcelo Cabo, Bianchi e Ferreira fora Boa! Abertura, William Popp na área pro Dereck De novo o Popp, pode bater no gol! Na trave! Deus Bianchi e Felipe Ferreira Entraram da lã E este aí o Dereck Recupera a bola, Dereck Ele contra o Jean Carlos Tem no meio o Claudinho Aí o Dereck Pediu a movimentação Chape, Armando Claudinho, olha o espaço que ele tem Cruzamento, dominou Não conseguiu o domínio Vamos ver o Betinho Colocou! Ativo Olha o toque no meio Chute bloqueado pelo Claudinho Claudinho, melhor Operário IC RB Sport TV e Premier vão transmitir O Bice pra Série A foram os jogos em casa É grande performance em casa Vem cruzamento da Chape Na pressão Perde, ganha Dereck Ainda com a bola Ajeita O tempo da bola ali o Mugni E aí tem contra-ataque agora do Dereck A Chape no 4 No 3 contra 4 Jogou a bola no Christian Um pouco mais atrás com o Lima Pisa na bola o Dereck Os 3 que vieram E você ter 2 jogadores Diminuindo o fluxo de passes Entre os zagueiros Seria também interessante Pra Chapecoense nesse momento Claudinho Tá de costas geral Da Chapecoense Tem sofrido muito Primeiro foi o Perotti Que também não vinha bem E a equipe não Venceu o CSA e o Guarani Na primeira rodada Quem será? Chape Os números do Edu são impressionantes Ainda dá Dereck Passou por 2 ali o Dereck Orejuela Vai daí Orejuela Tudo fechado Outra vez Dereck 1 a 0 pra Chape Boa bola na devolução do Orejuela Pra Dereck Aqui na esquerda Felipe Ferreira Faz a bola à frente Vem o Dereck Dereck tá na área Conseguiu fazer o cruzamento Passou pelo goleiro Passou pelo Perotti Tem a Aí ele conquista Essa bola legal Pra Chapecoense Tenta o cruzamento Na área O goleiro soltou Perotti Tirou Abriu na esquerda Um bolão Chegou o Dereck Olhou pra área Bateu direto Desvio na trava Olha o gol Gol Lançamento lá na frente Olha o giro da equipe Da Chape Chegando ao ataque Cruzamento no segundo Pau Por muito Tocou bom O passe pro Fabiano Tem bom visual Não tem mais Por enquanto Portanto Morre com quatro mexidas Poderia fazer cinco Mas já parou o jogo três vezes O técnico Primeira do Keke Não foi legal Mesmo assim Fica com ela Keke Vai ser pressionado Errou o passe Thiago Real E a galera sempre aplaude Canta Vamos, vamos Chape Nesse tempo Em homenagem As vítimas Bahia Chega do Djalma Domina a bola Aqui pela esquerda Na marcação Acompanha em cima dele O Dereck Aos 14 minutos A Chape fazia 2 a 0 Vamos ver Uma resposta Do Cristiúma Cruzamento A bola travada Vai pra ali De fundo Jogador Vamos pra 48 A situação do Grêmio Vai ficando cada vez Mais complicada Vai ter cerca De um minutinho Veja você Quanto tempo Perdemos aqui Uma decisão Que poderia ter Sido resolvida Rapidamente Com a pinta convicção Saída errada Tempo Pela direita O Luizinho E vai ficar com ela Apesar de estar jogando Em casa Mas vem de uma grande vitória Fora de casa No geral Pra Chapecoense É um bom resultado Pro Vasco Eu não acho tanto não Dandão Olha aí Batendo pra frente Primeiros movimentos Décima oitava rodada Já já vai terminar É um bom resultado